Como assim, Ana? Luciana, é um sutiã sensualíssimo, ele é sem costura, é aquele fatal, né? Que toda linha tem, fantástico. Nossa, mas tá linda, hein? Pode usar com uma blusa, caindo um ombro, muito prático. É uma peça que toda mulher deveria ter. Dá uma bautinha, Ana, tá maravilhosa. Ah, tem uma joia aqui na frente? É, é. A gente, nós estilizamos a peça e desenhamos e aplicamos a peça no produto. Meninas, o que acharam? Nossa, incrível, lindo, uma joia, né? É exclusiva, as peças são exclusivas. Ele tava dando um decote bem profundo, tô vendo ali. É, decote profundo. Eu tô gostando da cara do rapaz segurando ali o cabo. Queixo caído, literalmente, ele tava assim, ó. É verdade. A cara, fecha aqui na minha, eu vou fazer como é que ele fez. Ele ficou assim. Tá maluca? Agora eu vou chamar Amy Nascimento. Nossa, mas isso é uma coisa de louco. Como você pode ver, nossas peças são diferenciadas. A gente procura, assim, fazer uma coisa bastante diferenciada do mercado, né? Nossa, mas elas são umas joias mesmo. É, são bem lindas. Fantástica. Valoriza muito, né? Que loucura, hein? Você já viu esse negócio? Incrível. Esse é maravilhoso. Esse é uma gracinha, porque antigamente usava-se um termo que engana a mamãe. Engana a mamãe. Já engana papai? Atrás, é, mamãe, papai, a família inteira. Atrás ele parece uma calcinha e um cijém. Nossa, mas isso sai ou não? Sai, sai. Ele é preso, ele separa a peça da frente. Ele é bem versátil. Incrível. Não dá pra fazer piada não, né, Jorge? Isso aí não é piada. Quê? Hã? O quê? Ah, piada? Ô, Jorge. Oi. Dá pra fazer piada? Assim você acaba o meu casamento. É, eu entendi. Você não dá? Entendi, não dá pra falar nada. Mas eu tenho que olhar mais de perto, porque eu uso o lente, eu não tô conseguindo ver direito. As próximas que vêm eu posso ver mais de perto? É. Não, você pode ver mais perto. Eu sei, é que o lente tá bom. Agora eu vou chamar a Amanda. Amanda tá linda também. O interessante é que essas peças, ela tá composta num look bastante sensual, mas se você tira a liga, guarda as meias, ela é versátil. Se você quer usar pra uma noite mais quente, você pode usar o conjunto completo. Entendi. Fazer uma surpresa, gente. Fazer uma surpresa pro copo. Ó. E aí, Jorge, se a sua esposa chega assim em casa, o que que acontece? Mais um filho. Quantos você já tem? Um só. Eu ganho um brinde desse pra levar pra casa? Tem que falar com ela. É tudo da Luciana já. Ó, muito bem. Mas eu sou esposa dele, coitado. Empresta um pra mim, por favor. Vamos conversar. Pra você oferecer. Não, pra mim não, pra minha mulher. Você gosta de usar? Hã? Você gosta de usar? Ah, depois das... Tânia, agora é o corpão das meninas, né? Incríveis, né? Olha, você que é corpão. Barriga sequinha. Tá vendo? Aquilo abdômen na barriga. Parabéns. Lindíssimas. São lindas. Lindas mesmo. Aliás, as modelos super pop, elas são cobiçadas e às vezes até levam as moças, viu? Não vou nem falar nada. Né, Faustão? Como é que ia lá o negócio no fantástico? Você que tá aí, você viu, né? Agora eu vou chamar a Gislene. Gislene veio toda comportada de engana mamãe, papai, titio, sei lá, engana todo mundo. Essa peça é uma peça bastante glamurosa. Dá pra você usar com jeans, dá pra usar com uma jaqueta, dá pra usar sozinho. De acordo com a criatividade, é. De acordo com a... O máximo bonito mesmo. É, a famosa peça me engana que eu gosto, né? É bem sofisticada, né? É mais a minha cara, essa. Eu achei que você gostou desse. Vai lá dar uma olhadinha, então. Pode passar uma olhadinha de pé. Vai? Pô, inveja. O que que é? Calma, Jorge. Parece um maiô, né? Bonito, amor. Parece um maiô, né? É. São os tecidos tecnológicos, ele, na verdade, ele é bastante confortável, mas imita um couro, uma coisa assim. Agora eu vou chamar a Juliana. Esse é um espartilho, é aquele que todo mundo tem que ter. A mulher brasileira gosta do espartilho. Gosta. Gosta do espartilho? Ah, eu acho bem interessante. É legal. Né, Jorge? É bom, é bom. Eu acho muito bonito. É chique, né? E a mulher brasileira é uma mulher muito sensual. Com certeza. Ela usa o espartilho, usa com calça, com camisa. Ela realmente, ela diversifica, né? E muito bonita. Muito bonita. Então valoriza as peças também, né? É gostoso trabalhar que você consegue, assim, ver o produto bem valorizado. Agora eu vou chamar a Mariana. Mariana. Ai, que lindo. Aliás, essa cor tá com tudo, né? Lindo. Lindo. O roxo vem, vem. É, é um bordado colombiano, importado, aplicação de strass. E um corcelê que você bota uma calça jeans, tá pronto também. Já vai. Né, uma calça sequinha, você tá pronta pra... Tira também, tá pronto. Fica tudo pronto. Tá tudo pronto. Tudo certo. Várias utilidades. O esposo estando pronto, tá tudo pronto. Ah, com certeza. Já facilita a coisa, né? É, eu não sei. Vai lá dar uma olhada de perto. Aposto que eu uso o lente, eu tenho que olhar mais de pertinho. Vai lá. Eu tenho que olhar mais de pertinho. Aqui eu uso o lente. Mas mão pra trás, hein? Hã? Mão pra trás. Opa, eu quero usar o micro... É, mas oi, 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 oi. É, mas é muito bom. É bom ou não é? É bom. Tem uma tatuagem, tem uma tatuagem, né? É? Eu fui olhar a tatuagem. A sua esposa tem tatuagem? Oi? A sua esposa tem tatuagem? Não, só eu. Então eu fui olhar a tatuagem. Qual é a sua tatuagem? Não, eu tenho uma aqui no braço. Duas no braço e duas nas costas. Mas eu tiro a camisa pra galera. Não, não faz isso. Melhor não. Melhor não. Arrasou. E os sapatos são da minha coleção? Os sapatos são da Miúcha? Da Miúcha. Lindíssimos, fantástico. Ele é bem lindo. Tudo combina, tem... Bem lindo. Tá toda linda hoje. Agora eu vou chamar a Letícia. Quero só ver se você vai ver se ela desencalhou. Vai lá. Eu quero ver se esse tecido é gostosinho. Letícia, deixa eu ver. Vamos ver se ela aprova. Ai, é macio. Pergunta pra ela se ela tá com o namorado. É, é um túnel. Pergunta o quê, Lu? Se ela tá com o namorado. Se ela tá com o namorado, Letícia. Hã? Hã? Ela se faz desentendida, Lu. É. Fala a verdade, Letícia. Fala. Libera aí a verdade. Olha aqui que lindo. Não tô não, Lu. Tô solteira. Letícia, eu vou arrumar um namorado pra você aqui no Super Pop. Eu tô virando... Você tá precisando de um bofe lindo. Né? Linda, Letícia. Ô, Letícia, eu vou arrumar o bofe pra você. Não tá dando isso. Vou arrumar. Vamos arrumar. Pronto, a gente vai combinar. Letícia, eu quero casar. Não sei se ela quer casar, mas ela quer desencalhar. Casar? O Ronaldo já... Peraí, peraí que eu vou chegar perto, porque agora eu me empolguei com essa história. Tô virando casamento inteira. O Ronaldo falou que te dá o vestido de noiva, né? Falou. Mas aí falta o noivo. Não faltará mais. Não faltará mais.